A neve branca brilhando no chão Sem pegadas para seguir E o reino de solamento E a rainha está aqui A tempestade vem chegando e já não sei Conseguindo estar que eu tentei Não podem vir, não podem vir Sempre é boa, menina, deve ser Contra o inocente, nunca saberão Mas agora vão Me vestou, me vestou Não vou, eu não sou Vou me levantar Me vestou, me vestou Eu saí pra não voltar Tempestade 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 vem O frio não vai mesmo me incomodar Muito bem Ajudem vocês Ajudem vocês Ajudem vocês Me vestou, me vestou Não vou mais segurar Me vestou, me vestou Ô gente Vendo a luz brilhar Tempestade Tempestade E vem O frio não vai mesmo me incomodar Muito bem Tá mais vindo Ah, mais feliz Muito bem Me vestou